o braço no alto eu vou fazer o braço no alto e vou levar o pé lá na frente e agachar beleza? vai segura os 5 segundinhos muito bom muito bom todo mundo pera aí rapidinho, posso falar o negócio? eu queria que vocês imaginassem que a gente está lá em cima no pátio o espaço que tem depois dos totóis aquele espaço liso aquelas linhas no chão beleza? vamos lá braço atrás agora pezinho na frente, agacho fico 5 segundos levanto, troco o pezinho lá na frente, agacho de novo excelente muito bom agora o braço na frente de novo agacho lá na frente muito bom beleza agora a gente vai passar para o braço aqui olha quando eu enforcar vou puxar o braço e aí vou abrir as pernas e agachar do lado que eu puxei agacho coluna reta segura um pouquinho lado agacho seguro excelente muito bom puxo o braço atrás agora e aí troco todo para o lado que eu puxei parabéns posso trocar o lado já excelente muito bom beleza agora mão no quadril circunda o pandeirão um lado para o outro lado vai de novo vai devagar não é para fazer rápido não parou agora vai lá embaixo coloca as duas mãos no chão sem cair opa levantou coloca a mão na lombar vai lá na frente toca o tambor beleza dois pés juntos vou lá embaixo pega o dedão segura o que ganhou mais variações durante a pandemia foi o polichinelo que era normal virou chão chinelo virou pé chinelo virou joelho chinelo e agora a gente vai fazer meio chinelo meio chinelo é o que? só meu lado direito um dois três quatro vamos lá quinze com a direita e quinze com a esquerda mas só pode mexer um lado vou ficar na linha um quando eu falar vai eu vou alternar os pés assim na frente e atrás quando eu bater palma eu estou alternando o pé eu corro para a linha dois faço a mesma coisa se eu bater duas palmas eu volto para a linha um e faço a mesma coisa beleza? beleza? prepara a linha está aqui no chão aí eu estou pulando assim quando o tio Alain bater palma eu vou de lado até a linha dois linha um linha dois vai quem tem que ser rápido a mão a vaçoura está tranquila no mesmo lugar e a mão tem que ser rápido beleza? e deixei para o final o desafio motor eu coloco a bola no meu braço dobrado certo? estico o braço e pego a bola braço dobrado estico o braço e pego a bola braço dobrado estico o braço e pego a bola do outro lado do outro lado braço dobrado estico o braço e pego a bola estico o braço e pego a bola estico estico o braço e pego a bola show! picadinha fiquem com Deus caprichem façam várias vezes a aula durante a semana tá bom? espertos peçam ajuda para alguém em casa tapa dá o start desafie todo mundo é aquilo continuem firme e forte usando a higiene lavando as mãos álcool em gel não beber muita água tamo aí saudade fiquem com Deus um abração um beijo se cuidem um beijo